Os maiores desafios do Governador do Estado é a gente poder conseguir olhar todos os 92 municípios das diferentes regiões do Estado e entender suas vocações econômicas. Eu estou aqui em Araruama. Araruama é um dos maiores polos turísticos do nosso Estado e precisa do apoio do Governador, precisa do apoio do Governo do Estado e políticas integradas para esse desenvolvimento econômico, para o emprego voltar para a região. Uma das tarefas mais importantes aqui é devolver a paz. Essa lagoa é um dos principais polos de atração turística dessa região do Estado, razão de sobrevivência de muitos pescadores que precisam da lagoa para tirar seu sustento, para incrementar sua pesca. É um papel fundamental do Governo do Estado recuperar as áreas degradadas da lagoa, proteger a lagoa de Araruama, fazer com que o potencial econômico dela possa ser utilizado e permitir que ela possa cada vez mais significar sustentabilidade, e significar crescimento econômico para essa região do Estado.